Fala, melhor torcida do mundo. Aqui é o Jorge. No vídeo de hoje falaremos sobre os esforços do Ronaldo em levar nosso meia embora o mais rápido possível. Antes de irmos para a notícia, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você concorrer ao sorteio de brindes do Vasco que vou sortear só entre os inscritos do canal. Vamos nessa! O noticiário vascaíno está mais só quente o quanto as eventuais saídas. O Cruzeiro, já garantido na séria, está buscando reforços e quer tirar um jogador do Vascão. Ronaldo Fenômeno deseja fazer um investimento ainda maior para 2023 e a ideia é ter um grupo com jogadores mais jovens, mas ao mesmo tempo, qualificados. A Raposa está de olho no meio-campista Lucas Figueiredo. O jogador faz parte do perfil desejado pelo Clube Mineiro e o negócio já estaria em andamento. A informação vem repercutindo bastante nas redes sociais e muitos torcedores debatem se vale a pena liberar o atleta para um adversário direto. Agora, deixe seu like nesse vídeo para nosso Vascão subir para a Série A. A notícia primeiramente foi adiantada pelo portal vascaínos.net. Ronaldo, inclusive, já estaria se preparando para fazer uma proposta de compra ao Vasco. Figueiredo tem apenas 21 anos e convive com oscilações, algo bem normal pela idade do jovem. O treinador cruzeirense, Pesolano, é o grande entusiasta de sua contratação. A direção do gigante da colina ainda não tomou nenhuma ação quanto ao interesse do cruzeiro. Se a oferta realmente chegar, ela será analisada com a decisão tomada. Figueiredo também busca se concentrar apenas em campo e deixar essa movimentação de mercado para os seus empresários. E aí, torcedor, o Vasco deve aceitar a proposta do Ronaldo? Sim ou não? Coloque sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o Vasco. Logo logo eu volto com mais notícias. E aí, os meus contextos!